Oi, o que você tá fazendo ali parada? E aí, Cida? O que você tá fazendo aqui? Ui, eu tô te esperando, né? Tô esperando pra quê? Você não vai pra fazer a diária. Ui, eu chamei, chamei, você não tá aqui. Cida, diária o quê? Três horas da tarde, você chegou na minha casa? Não, hora de fazer diária é oito horas da manhã. Eu fiquei esperando aqui oito horas da manhã. Você não apareceu, eu saí. Não, agora eu não vou fazer o que é mais diária, não. Pode ir embora, pode ir embora pra sua casa. Não vou abrir o portão pra você, não. Pode ir embora, tchau. Eu tô fazendo diária na casa, gente, três horas da tarde. Onde você viu isso? Olha, eu vou te contar, né? Cida, você tem que deixar os problemas pra trás. Porque você vem trabalhar, aí traz os problemas. A cabeça tem que ficar tranquila. Trazer problema atrás de você não pode. Tem que deixar os problemas pra trás. Deixar tudo pra trás. Tá, tá. Cida, volta aqui, Cida, me ajuda. Cida, não é eu, não. Nossa, credo. Ok. Agora eu vou pegar essa pessoa. Uai, você que tá aqui. Não, porque tem uma pessoa que fica aqui batendo no meu porto. Agora? Agora. Ah, eu acho que você ouviu demais, tá ouvindo demais. Passou ninguém ali, correndo perto de mim, tava vindo ali. Bate e corre. Gente. Não sei fazer. Vim correndo aqui pra abrir o portão, tinha ninguém. Ai, você falta de uma roupa suja pra poder lavar. Eu, hein, fiquei aqui perturbando a patroa. Eu, hein. Puxei de coisa pra fazer de mim, aqui correndo pra abrir o portão. Gente. Vamos, vamos trabalhar. Cida, isso é hora de pôr manga? Café da manhã, Cida. Café? Não, manga? Tô tomando café da manhã. Gente, mas eu nunca vi isso, não, menina. Cida, você vai almoçar manga? Manga, patroa. Ai, eu não tô acreditando, não. Cida, você tomou café da manhã manga, agora vai almoçar manga. Tem que aproveitar, filha. A época da manga é agora, daqui a pouco acaba tudo. Aí você tem que me dar almoço aí, tá? O que é isso, Cida? O que é isso? Vou levar pra poder jantar. Não, Cida, você vai passar mal. Cida, você vai comer o manga o dia inteiro. Não, não, não. Ai, morrer de tanto chupar manga. Vou levar pra minha pra me jantar. Não, não, eu te dou três. Não, tudo não. Tudo não. Toma duas, leva duas, tá bom. Tá com dó desse monte de manga aí? Não, eu comi o manga o dia inteiro. É, se não, eu comer manga demais. Eu, hein. Com dó de dar manga pra gente. Mãe o manga com sal, manga com leite. Tem um pé de manga na sua frente ali, na sua casa. Mas eu gostei com dó. Manga com leite, manga com tudo, já comeu. Eu, hein. Pode ir, tchau. A chave do portão, do lá de trás, pro Adriano. Tem segredo? Cida tem. Não tem aquela vizinha? Pois é, esses dias eu vi. Eu tô falando do segredo do cadeado aqui. Eu, hein. Ninguém merece, não. Fala sério. Ah.